Lazer, segurança, tranquilidade, tudo isso em meio a muito verde. Garden Panambi, Campinas, realmente para você que quer sair do aluguel, morar com a sua família super bem e para você que quer investir. Aliás, o apartamento é um bem que a gente não vai perder nunca mais. É isso aí, o imóvel é um bem conservador, como você acabou de dizer. Aqui você pode vir morar com a sua família, são apartamentos de dois dormitórios com uma suíte, uma ou duas vagas, com uma área de lazer equipada e decorada fantástica para o investidor que quer vir investir no imóvel, que se tornou um bem conservador, aproveitando que as taxas de juros estão baixando, poupança, bolsa de valores, CDI, DI, venha para cá que é o melhor negócio, você não perde dinheiro. Aliás, você ganha dinheiro com o imóvel, que é uma moeda forte. Aliás, está um grande sucesso, muita gente vem de São Paulo, de Jundiaí, aqui da região, porque a localização é privilegiada. É isso aí, nós estamos aqui entre as rodovias D. Pedro e Ayanguera, próximo ao Correio Porvalinhos, ao lado do Parque Prado, a oito minutos do centro de Campinas, próximo às principais faculdades, enfim, é uma localização fantástica. Agora me fala uma coisa, Farias, a pessoa vem aqui, ela faz uma simulação, é para cada caso vocês tenham uma adequação, né? Isso, nós temos uma tabela aqui especial para todos vocês, mas venha com a sua família, fale com os nossos profissionais, monte a sua simulação, a sua proposta, conheça o decorado, conheça todo o projeto e o incorporador não perde o negócio, a construtora quer vender o produto. Aliás, eu convido você, aliás, já viu as imagens, né? São lindas, o apartamento é super gostoso, um apartamento que você vai, assim, se sentir super bem. O plantão de vendas é junto aqui com o apartamento decorado, é muito fácil. Olha, plantão de vendas na Rua Sargento Luiz de Moraes, número 34, mais informações, o telefone é o 3271934. Lembrando que a realização é Panambi em COPE, mas a intermediação... Lopes e Picoloto. Você já sabe, Garden Panambi Campinas, para você morar super bem. E para o investidor... Excelente. Bom negócio, vem para cá.